seu estômago. Uma jovem de pouco mais de 14 anos anotou seu nome em enorme livro, indagando gentilmente de onde viera, provavelmente estranhando os modos educados, a beleza da moça, suas vestes de qualidade, pois as herdara de dona Marlene. Diferia dos costumeiros albergados, na sua maioria homens muito simples, andarilhos, ou de passagem em busca de colocação. Diante de seu olhar claro e humano, Joana não conteve o pranto, despejando-a triste e comum história nos ouvidos da mocinha, que a escutou simplesmente, permitindo-lhe colocar para fora a dor que ia em sua alma ferida, enlaçando-a pelos ombros, confortando-a com breves palavras. Depois acomodou em uma das cadeiras dizendo logo voltar. Ao fazê-lo vinha na companhia de uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, de olhos calmos e belos, que a levou até uma das mesinhas, onde uma terrina de grosso e fumegante caldo a esperavam, apresentando-se como dona Clarinda. Joana ficou no albergue por alguns dias, ao final dos quais encaminharam-na a uma casa para gestante, onde poderia permanecer. Compreendeu tratar-se de uma instituição religiosa beneficente, onde voluntárias desempenhavam tarefas de auxílio a moças que, como ela, não dispunham de apoio durante indesejada gravidez. Laboriosa, mal chegar a tratou de auxiliar nos serviços da casa, assistindo as gestantes mais problemáticas, costurando roupinhas de bebê, esforçando-se para ser útil. Semanalmente, realizava-se na instituição aquilo que chamavam de evangelho no lar, quando alguém lia um trecho do evangelho do mestre e discorria sobre ele. Depois, quem desejasse poderia falar algo, tecer algum comentário, mas Joana permanecia calada, pois estava muito distante de tudo aquilo. Católica de nascimento, há muito abandonar as suas crenças, principalmente por haver deixado o lar muito cedo, passando a viver em lugares onde as práticas religiosas eram relegadas ao último plano. Cansara de presenciar Lorena arrumando-se para a missa de domingo como se fosse uma festa, onde desfilaria as roupas, flertaria. Ela mesma nas raras ocasiões em que frequentara a igreja, portara-se de idêntica forma, ansiosa pela hora em que o padre calaria e as moças poderiam circular pela praça, de olho nos rapazes. Agora, contudo, com os sonhos de felicidade esfacelados pela deserção de Antenor, as palavras caíam com consolador bálsamo em suas dores. Além do mais, aquelas pessoas entendiam Jesus de uma maneira diferente, como se ele fosse um irmão muito amado, e não alguém distante. Estava muito envergonhada com o que considerava seu erro, sentindo-se uma tola, embora na casa inexistissem comentários desagradáveis ou qualquer tipo de cobrança. No início, assustou-se ao descobrir que a instituição era administrada por espíritas. Para ela, espiritismo estava associado a macumba, sacrifício de animais, bebidas, velas. Ali, no entanto, falava-se somente no bem, Jesus estava presente em tudo. Assim, silenciou seus receios, embora guardasse distância, temerosa de ser enganada por falsas aparências. Pensara em retornar ao interior, para a casa da mãe. Depois concluíra que isso somente acarretaria sofrimento maior a velhinha, agora consciente na cama, sem falar que não teria emprego e seria uma boca a mais. Na cidadezinha os preconceitos ainda eram muitos em relação a uma mãe solteira. Melhor virar-se por ali mesmo, procurar um serviço, mandar dinheiro para a mãe, esperar o nascimento da criança. Entre as gestantes, falava-se muito em adoção. Quem sabe? Teria coragem de separar-se do filho. Passava as mãos de leve sobre o ventre, sentindo o pequenino movimentar-se, chutando-a vigorosamente. Conversava baixinho com ele, cantava-lhe as canções de uninar de sua terra. Certa vez, uma das moças lhe disse. Joana, você é tão bonita. Parece moça de posses. Tem estampa de modelo. Por que não fez um aborto, menina? O seu namorado era rico, teria pago na horinha. Certamente faria isso, se você tivesse sido mais esperta. Poderia sair com bom dinheiro, acertar sua vidinha. E, olhando para o avolumado ventre, prosseguiu. Não era o meu caso, o tal era pobre, ficou me enrolando com promessas de casamento, até que passou dos três meses e a parteira não quis mais tirar. Disse que era perigoso. Ele foi embora, sumiu para os lados de Goiás, e aqui estou eu. O sem-vergonha era casado. Joana simplesmente ficou parada, perguntando a si mesma a razão pela qual não tomara providências a respeito daquela criança. Não encontrou resposta racional, mas algo dentro de seu coração afastava com veemência a ideia de aborto, um medo horrível de morrer e de matar. No alvorecer de ensolarado dia de primavera, nascia-lhe o filho. Era um belo menino, de acinzentados olhos e negros cabelos. Deu-lhe o nome de Júlio César, pois sempre fora doida por filmes de imperadores romanos. Durante os iniciais meses de amamentação, a moça questionava se conseguiria dá-lo em adoção, pois, se no começo pouco o representava, com o passar dos dias descobriu amá-lo como jamais amar alguém em sua vida. No entanto, receava não ter condições de sustentá-lo a contento, tinha medo de não dar conta do recado, pensava se não seria melhor deixar que alguém de posses dele cuidasse. Ele teria dinheiro, não passaria a necessidade, seria feliz. Como que por encanto, uma luz brilhou em meio a sua aflição. Uma das serviçais da casa para gestantes deixou o trabalho por motivos de inesperada mudança, rumo a outra cidade, e ela foi convidada a assumir-lhe o posto, com direito a módicos salário, mas com moradia nos fundos da instituição, na qualidade de caseira, e alimentação no refeitório comunitário. Além de tudo, permitiam que mantivesse consigo o filho, criando-o ali. Ao adentrar a casinha de sua antecessora, mal acreditava na bênção recebida. Com alimentação, moradia, água, luz e algum dinheiro disponível, poderá tratar da mãe distante do pequenino. Tudo transcorria rotineiramente na existência de Joana. Compreendera que Antenor não passara de uma ilusão juvenil. Belo e inconsequente, o moço sequer pensara no filho por nascer. E muito menos nela, que acreditar em suas falsas juras de amor. Ainda sentia muita raiva dele, mágoa, mas tinha consciência de que nada poderia fazer, com quanto dias houvessem que todo o seu corpo tremia de ir aí, se o visse pela frente, provavelmente o esganaria. Depois, conforma-se, afirmando desejar seguir adiante, trabalhar muito, criar o filho, estudá-lo. Talvez um dia ele pudesse ser um doutor, como o doutor José Carlos, o jovem médico que atendia as gestantes da casa, um voluntário, uma santa criatura. Certa manhã, Joana sentiu-se indisposta, o corpo pesava, a cabeça doía muito. Como de costume, realizou as tarefas com capricho. Limpou a casa, lavou a roupa, que não era pouca, fez o almoço, dispondo-o sobre a grande mesa. Naquele dia, o doutor José Carlos realizara sua visita um pouco mais tarde, devido a impedimentos no hospital, e se convidara para almoçar. De longe, Joana observava-o. Era tão bonito. Para falar a verdade, não era somente bonito, mas alegre, simpático, gentil, sensível, perfumado. Estava apaixonada. Parece que, em seu caso, um dos indicativos de paixão consistia em derrubar as coisas. Aterrino oscilou em suas trêmulas mãos, a concha caiu com estrépito no piso de ladrilhos e, não fosse a providencial intervenção do médico, o delicioso ensopado teria se perdido. Os olhos de ambos se encontraram e ele murmurou. — Não foi nada, Joana. Nada que um pano úmido não resolva. Tudo escureceu e a moça sentiu o chão faltar. Escutou ainda vozes apreensivas, percebeu o calor de um colo. Depois, tudo se apagou. Durante três dias ela permaneceu entre a vida e a morte no hospital, inconsciente. Muito querida, visitaram-na, sempre havia alguém a seu lado, embora mergulhada em coma, liam-lhe mensagens, trechos do Evangelho. Presença constante, o doutor José Carlos finalmente a percebia especial. Durante muitos meses, desempenhar as suas funções voluntárias na casa para gestantes sem notar particularmente a moça morena e bonita, reservada e gentil. Justo naquele dia, em que encontrara seus grandes olhos negros, sentindo-lhe a beleza discreta, a delicadeza de gestos, ela desmaiara. Pobre moça! Um distúrbio de circulação encefálica costumava ter imprevisíveis consequências. Talvez retornasse, mas ninguém poderia prever em que condições. O moço doutor acertar em seus temores. Finalmente consciente, parte do corpo de Joana recusava-se a obedecer ao comando de seu cérebro. A jovem entrou em desespero, pois dela dependiam o filho e a mãe enferma. Ainda que recebesse ajuda, quem criaria seu menino? Do pai da criança, nada sabia e nem se interessava em saber, pois certamente não lhe teria nenhum amor. Sentia-se lesada, uma parte dentro dela havia se quebrado, seus sonhos de independências lançados irremediavelmente por terra. Sobre o leito, deixou de ter esperança, de lutar, considerando-se inútil, incompetente. Invantentaram animá-la. Saindo do hospital em uma cadeira de rodas, volveu a casa para a gestante mas parecendo uma morta. A Joana batalhadora de antes parecia ter deixado de existir, permanecendo trancada em seu quarto, alheia a tudo, esquecida até do filho, revoltada. A presença do doutor José Carlos, ao invés de fazer-lhe bem, reforçava a tristeza e a revolta, por sentir que perder a chance de ser feliz ao lado de um novo e verdadeiro amor. Repetia para si mesma. Quem vai querer uma aleijada? Quem? Por que, meu Deus, por que os outros podem ser felizes e eu não? As coisas iam consertando. De repente, isso, uma doença que os médicos não sabem dizer se melhorou ou não. Estão me enganando. Nunca mais vou sair da cadeira de rodas. Nos momentos de maior desesperança, pedia que não lhe falassem em Deus e muito menos em Jesus, afirmando haver sido abandonada a sua triste sorte. Aos poucos foi definhando, até que lhe restou somente o leito e o cuidado das pessoas, pois se recusava a viver. Naquela quente noite do mês de novembro, havia o costumeiro trabalho mediúnico na casa espírita responsável pela instituição beneficente para gestantes, onde Jonas se encontrava em triste estado depressivo. Conquanto houvessem colocado, durante meses, o nome da moça sobre a mesa, nenhum mentor da casa havia se manifestado sobre o assunto, ou sequer aparecido alguma entidade relacionada ao problema. Como de hábito, os médicos aguardavam, respeitando o silêncio do mundo espiritual, confiando que os espíritos responsáveis pela condução das atividades sabiam o que estavam fazendo. Aberta a sessão, após algumas comunicações, os presentes sentiram-se envoltos em agradabilíssima onda de sutis fluidos e, através do fenômeno psicofônico, uma das entidades responsáveis pelo trabalho assim lhes disse. Meus irmãos, que a paz do mestre Jesus esteja com todos. Aqui estamos para esclarecer alguns aspectos referentes ao problema de nossa irmãzinha Joana. Como sabeis, a doença que a relegou à cadeira de rodas ocasionou um dano muito grande, não tanto no envoltório físico, facilmente recuperável com sessões de fisioterapia e bom ânimo, mas de grande triste monta nos aspectos emocional e espiritual. Joana sente-se injustiçada. Tem piedade de si mesma. Mentalmente, todos os médiuns concordaram com a inicial colocação. Mas, que fazer? Será que os mentores não poderiam dar um jeitinho? O espírito continuava. Nossa irmã Joana tem enfrentado sérias provas existenciais. Problemas financeiros, responsabilidade por uma mãe doente, o pai esclerosado, carência afetiva, distância do lar desde muito nova, sempre morando nos empregos. Por último, o abandono do namorado e uma imprevista e indesejada gravidez. Decepções, frustrações. A pessoa responsável pelo diálogo na mesa mediúnica, aproveitando o ligeiro silêncio do comunicante, colocou. Pois é, caro irmão, é bem assim mesmo. Ela se preocupa com a situação financeira da família, com o filho. Por enquanto, estamos providenciando tudo, mas ela compreende a gravidade de seu estado. E se desespera. Nós sabemos. No entanto, deveis concordar que a encarnação terrestre existe em decorrência da necessidade do espírito perfectivo a vivenciar experiências no envoltório físico, com imprescindível esquecimento de vidas transatas. A Joana de agora está resgatando situações mal resolvidas do passado. Impossível postergar tais acertos, o que não constitui, de forma alguma, castigo, como muitos pensam, mas simplesmente mecanismo de evolução dos sentimentos, de cura, se assim o desejais. Analisemos, deixando de lado detalhes das ações cometidas. Não por acaso a moça chegou a uma casa espírita, onde recebeu apoio, sem o qual certamente teriam ocorrido coisas mais sérias. Então, teve a oportunidade de entrar em contato com a sublime doutrina do mestre, através do consolador prometido, mas permaneceu distante, considerando que somente a resolução dos problemas materiais bastaria. Continuou em desequilíbrio, portanto sobrecarregando o corpo físico em deleitérias energias, decorrentes da raiva, da insatisfação profunda, da obstinada revolta. Bem no fundo, inconsciente mas não menos importante, encontraremos a culpa proveniente de desacertos do pretérito, solicitando reparação. Adoeceu. A doença constitui mecanismo de cura, pois promove o reequilíbrio, ainda que a nível de simples expurgo de energias inadequadas. Quando, contudo, a criatura reflete, abandona a rebeldia e aceita o amparo da espiritualidade, deixando-se dominar pelo doce jugo de Jesus, o sofrimento vai abandonando-a e, em grande número de casos, a doença deixa de ter razão de existir. Atualmente, Joana continua priorizando tão somente a saúde física, ouvidando o imortal espírito, entregando-se a lamentações improfícuas. Os médicos da Terra fizeram tudo ao seu alcance, restando a ela a mudança, a aceitação do jugo leve e amorável do Mestre, que a consolará, fazendo com que se resigne às momentâneas circunstâncias de dificuldade, abrindo os olhos a novas perspectivas, que lhe permitiu o sustento, sua imediata e maior preocupação. Mas ela se recusa a escutar até uma leitura do Evangelho. Diz que Jesus a abandonou. O Espírito riu, comentando. É o que ela pensa. A maioria das pessoas assim acredita quando lhes acontece algo que classificam como ruim. Até mesmo entre os espíritas, a palavra resgate costuma ser mal interpretada, confundida com sofrimento. Ora, resgatar significa retomar, isto é, trazer até nós experiências mal conduzidas no pretérito, repetindo-as. A carga de sofrimento estará sempre inversamente proporcional à nossa evolução, ao aprimoramento de nossos sentimentos. Como crianças que repetem o ano escolar, também vamos repetindo, encarnação após encarnação, as lições mal aprendidas. Nosso orgulho constitui a maior razão dos padecimentos, pois recalcitramos, somos rebeldes, lutamos contra a perfeita e sábia corrente da vida. Perdemos tempo em reclamar, em sentir a autopiedade. Após ligeira interrupção, concluiu. Do ponto de vista da espiritualidade maior, nossa irmã temando em não aceitar aquilo que seu coração já lhe indicou como o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez ela está fugindo do mestre. E mais uma vez o mestre a está chamando. Assim, hoje, após a sessão, ela será trazida à nossa colônia espiritual e submetida a uma regressão. Esperemos que, ao acordar, as coisas mudem. Pedimos aos irmãos componentes da mesa o concurso de preces e muita esperança. Confiemos em Jesus. Joana olhou para o relógio de cabeceira. Onze horas da noite. Ao lado, no berço, o filho dormia tranquilamente. Tinha medo de perdê-lo. Sabendo-a daquele jeito, Antenor poderia tomá-lo. E se morresse? As lágrimas desciam, os soluços sufocavam-na. Que fizera para sofrer tanto? Não acreditava naquela história de reencarnação. Se fosse assim, ela lembraria. Jamais fizera mal alguém. Tinha dó até de matar barata. Aos poucos foi acalmando, um sono imenso a envolvê-la. Aquele lugar era muito bonito. Casas brancas, jardins, lagos, flores. Três pessoas vinham ao seu encontro. Um homem de uns quarenta anos, bonito e simpático, desconhecido, uma moça delicada, envolta em vestes azuis. Por último, uma senhora, na qual reconheceu a anciã que a recebera no albergue. Joana, seja bem-vinda. A moça olhou para as pernas sem movimento, constatando que se achava sentada em singular cadeira, muito leve e brilhante, de material inteiramente diverso do que constituía a sua, pesado e feio. Pensou que desejaria ir ao encontro deles e, imediatamente, o veículo obedeceu ao seu mental comando. Intrigada, procurou por botões. Nada. Como será que aquilo parava? Mal pensara, a cadeira estacou suavemente. Incrível. Conduziram-na o edifício de linhas muito belas, com colunas de nível marmore na entrada e enormes vasos de flores em tons de lilás e azul, de perfume muito delicado. Com quanto fosse noite, a julgar pelas rutilantes estrelas e prateada lua, tudo era muito nítido, como se mergulhado em oceano de suave luz. No interior, encantou-se com os ambientes claros, envidraçados, constatando que se abriam para um pátio central de inexedível beleza, com exóticas plantas e cristalinas águas. Seguindo seus anfitriões, viu-se em uma das salas, onde Alva Tela recobria toda a extensão de uma das paredes. Seria um cinema? Adorava filmes, mas raramente podia se dar tal luxo. Dona Clarinda, a senhora voluntária no albergue noturno, postou-se atrás de sua cadeira, impondo-lhe as mãos sobre a cabeça, e Joana instintivamente fechou os olhos, mergulhando na prece por ela murmurada, vencida pelo doce magnetismo de sua voz. Joana, minha filha, relaxe. Você está entre amigos, que a amam e desejam seu bem. Deixe seu corpo leve, muito leve. Seus braços e ombros estão relaxados. Sua cabeça flutua, flutua, livre de quaisquer pensamentos. Agora, você está voltando, voltando, mergulhando no passado. Ele aparece diante de seus olhos. Preste atenção na tela, Joana, preste atenção minha filha. As pessoas passavam, todas se dirigindo a algum ponto da cidade. Flávia fitou-as com desagrado, pois eram pobres, miseráveis. Ali, um aleijado se arrastava sobre muletas, a colar, um cego deixava-se conduzir por uma mulher muito magra, macilenta. Crianças, aos bandos. Com um trejeito de enfado, abandonou a sacada, adentrando o luxuoso recinto, tomando nas delicadas e níveis mãos um sininho de ouro. Ao primeiro metálico toque, uma serva de grande beleza acudiu, apreensivamente murmurando. Senhora! Nunca vi gente mais feia. Diz-me, sabes para onde vai todo esse povo? Falam que se dirigem à praia, ao encontro do rabi. Rabi? Que rabi? Tu o conheces? Quem sou eu, senhora? Ouvi falar pelos outros servos, pelos escravos. Dizem que é o prometido pelas escrituras desse povo da terra. Que faz milagres. Coisa de pessoas ignorantes, com certeza. Vai, trata de fechar bem a porta do pátio, ou logo teremos algum pedinte maltrapilho aqui dentro. Corre, inútil, havia-te. Esquecendo a escrava. Volveu a atenção para a mesa repleta de iguarias, acondicionadas em finíssimos pratos, cobertas com alvos panos bordados. Mordeu um dos bolos, suspirando satisfeita. Mel e nozes. Serviu-se do vinho, apreciando a beleza da ânfora de ouro puro e pedras preciosas, provavelmente produto de um dos saques dos oficiais do exército romano em distantes terras, pois por ali não se viam obras-primas como aquela. Flávia olhou a tarde que lentamente se esvaia no calor da ensolarada rua. Precisava cuidar-se, pois as horas transcorriam celeres. A festa daquela noite prometia. A serva retornava. Com incisivo gesto, Flávia apontou na direção da sala de banhos. Em minutos, tudo estava pronto. A tépida água, as pétalas de flores, os sais aromáticos, os perfumes. Depois, a maquiagem, os cabelos, as vestes de vermelha seda, os dourados adornados. Mirando-se em espelhada a superfície, sorriu satisfeita, enamorada da imagem sedutora e linda, atentando para a pele muito clara, os grandes e verdes olhos, orlados de compridos cílios escuros, a boca de lábios cheios e bem delineados, os cabelos acobreados, muito lisos e brilhantes, ornados de pedras transparentes engastadas em ilos de ouro e delicados arranjos de flores. A vida era tão boa! Magnífica! Com o aborrecido meneio, tentou afugentar a recordação dos dias de dificuldade, de pobreza. Até fome passara. Pareciam distantes, perdidos na infância desolada, triste. Nascer em um dos tiguros de Roma, de mãe e prostituta e pai ignorado. Bem cedo conhecer as agruras da vida, ingressando em idêntica carreira aos onze anos de idade, permanecendo no prostíbulo até os quinze, quando sua sorte tomara diverso rumo, na pessoa de velho senador. Fechando os olhos, rea lembrava perfeitamente os detalhes daquele dia. Logo cedo, apesar de haverem trabalhado grande parte da noite, acordavam as mulheres, tangidas pelos berros da proprietária irascível e feia criatura, que não admitia muito descanso, colocando-os na faxina, na lavação das roupas dos quartos. Mal desperta, exausta, a mocinha praguejava baixinho, varrendo furiosamente a frente da casa, derramando água sobre as pedras irregulares que revestiam o chão, descontando na rústica vassoura a raiva. Tão irada estava que não atentou para o fato de sujos respingos atingirem luxuosa a liteira conduzida por robustos escravos. Coisa incomum por aquelas miseráveis bandas onde somente costumavam passar carroças e pedestres nada elegantes. Os gritos indignados dos condutores irritaram-na ainda mais. Vadia, não olhas onde jogas essa tua água imunda. Mereceis uns tapas. E quem vai me bater? Vós, uns míseros escravos, piores que eu, que pelo menos sou livre. Diante da afiada resposta, os homens protestaram e ela, compreendendo que não se atreveriam a depor a cadeira, passou a espicaçá-los, deles zombando, até que uma cabeça de grisalhos cabelos surgiu dentre as cortinas, fitando-a com divertido olhar, claramente encantado com a jovem esguia-visão, os longos cabelos avermelhados deslizando pelas costas, tocando a cintura, os pés delicados em dança, as faces rosadas. Aquele fora o início de um relacionamento que perdurava até os dias atuais. Pompilius caiu integrar o senado romano por muito tempo e adivinha de nobre e ricas família. Conhecido por sua vida dissoluta, em um primeiro instante levou Flávia para sua luxuosa vivenda acreditando que não passaria de mais uma passageira aventura. Todavia, apaixonara-se perdidamente pela encantadora menina. Assim, aos poucos fora abandonando os promiscuos hábitos, tornando-a única companheira. Viúvo há anos, sem filhos, uma vez que todos haviam morrido em batalha, não encontrou empecilhos e a casa compartilhada por ambos em Roma costumava receber influentes amigos do velho senador e pessoas de destaque. Por seu lado, Flávia temia perdê-lo, principalmente pelas comodidades desfrutadas, o que não impediu balançar de seu coração por uns e outros mais jovens, conquanto até então não houvesse ultrapassado os limites impostos pelo ciumento companheiro. Há seis meses o império designara a Pompilius para importante cargo em terras conquistadas da Palestina, para onde ele a levara, vencendo sua insatisfação com promessas de que desfrutaria de todos os confortos e regalias, até mais do que em Roma, pois ali poderia brilhar sem o preconceituoso confronto com as patrícias romanas. Naquela noite, sob os céus de Jerusalém, o coração da bela Flávia batia mais forte. Alguém muito especial despertara nela uma intensa insólita atração. O jovem sobrinho do senador, do Missius, regressara triunfante de batalhas em Alenterras, sendo nomeado para aquelas paragens, pretendendo fixar-se até o definitivo traslado para Roma, provavelmente seguindo os passos do tio no Senado. Tendo-o recebido com efusivas manifestações de apreço, Pompilius, cedeu-lhe lugar na ampla e confortável casa, não lhe passando pela cabeça, em momento algum, que os dois jovens pudessem sentir atração um pelo outro. Durante a ceia, os olhos de Flávia seguiam os movimentos do atlético romano, observando os detalhes da elegante figura realçada pelo uniforme, os claros cabelos, os olhos de profundo azul acinzentado. Em comparação com seu idoso companheiro, parecia um deus grego. Desviou o olhar na direção do companheiro, contemplando com desalento as rugas, o corpo que os anos haviam tornado flácido. Sabia que amava, respeitava-o por conveniência, mas ele não poderia esperar eterna fidelidade. Precisava cuidar-se.